Seguindo os passos de Cristo, quinta-feira santa, casa de Caifás, Jesus é preso e aqui no pátio estava Pedro. Aqui no pátio, Pedro nega uma, Pedro nega duas e de repente o galo, aqui em cima, o galo canta. Havia uma fogueira e Pedro estava aqui. Três vezes perguntaram e o galo cantou. Pedro aqui, quando escuta o som do galo, chora amargamente lembrando do que o Senhor havia dito que ele o trairia. Eu e você também negamos o Senhor quando não somos caridosos, quando pecamos. Eu e você também agimos como Pedro, mas também hoje, nesta quinta-feira, devemos chorar amargamente os nossos pecados e buscar a conversão.